Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre um monitor da LG que está muito show de bola, inclusive ele está em promoção no momento, é 4K Ultra HD, tá bom? Eu vou deixar os links de referência desse modelo de monitor aí na descrição, quem quiser é só dar uma conferida para poder ver todos os detalhes, ver a ficha técnica, todas as informações. A gente também sempre tenta fazer uma pesquisa de preço, galera, para achar os preços mais baratinhos do Brasil e deixo os links aí na descrição para vocês poderem observar. O legal desse monitor é que ele é 4K 27 polegadas, então ele é muito grande, tem bordas extremamente finas, é um monitor em LED com IPS, pessoal, Ultra HD 4K. Para quem está querendo um monitor para além de jogar, porque com essa resolução para você colocar o seu computador gamer, colocar um videogame aqui, PS3, PS4, PS5, Xbox, você vai ter uma experiência muito legal, é um monitor bem parrudo para quem gosta de jogos e também para você que quer mexer com vídeo, com fotografia, com edição, você que utiliza muito o monitor, o computador para estar consumindo o conteúdo na internet, atualmente está tendo muito curso online, muita palestra, muita coisa online e você ter um baita monitor desse tamanho, com qualidade e resolução é muito melhor para imersão, para você se sentir mais confortável por mais horas consumindo conteúdo, aprendendo. E o legal, pessoal, de você ter um monitor grande também, que isso te dá produtividade. Ao tempo que você está lendo algo no seu navegador, por exemplo, no Chrome, você pode estar com uma outra janela aberta respondendo um e-mail e tudo isso na mesma tela, então você consegue fazer mais coisas em um menor intervalo de tempo, isso é muito bom, gente. Para quem gosta de ter performance, para quem trabalha muito, para quem quer conseguir ter mais nitidez, mais resolução, quer ter imagens com mais contraste, você pegar um monitor 4K de 27 polegadas é algo que vai te dar, cara, uma experiência totalmente diferenciada dos monitores mais de entrada, mais tradicionais. E como eu comentei com vocês, é um modelo que está em promoção no momento, dá uma conferida nos links da descrição. Uma das coisas muito legais é que ele tem o suporte dele, o monitor, mas se você tiver um braço para conseguir colocar o monitor, um braço para o monitor, para você poder mexer ele para um lado, para o outro, para cima e para baixo, dá para fazer isso também. Se você tiver suporte de parede, às vezes a sua mesa fica encostada na parede, você quer colocar o monitor na parede para deixar a sua mesa totalmente livre, isso também é possível, super tranquilo. E é um monitor bem legal, pessoal, pouquíssimas bordas, bastante aproveitamento de tela. Para quem já está querendo um monitor mais parrudo, ainda mais uma versão IPS, né? Ele tem DisplayPort, tem HDMI, você tem nele o HDR10, que vai ser mais de 1,7 bilhões de cores, para vocês terem uma noção. E por ele ter HDMI, você vai ter sinal de áudio e vídeo também passando. Por isso que eu falei para vocês, quer conectar um videogame aqui? Tranquilo, você utiliza o monitor para o seu videogame sem problemas, com a maior tranquilidade, né? Então, galera, aproveita para dar uma conferida aí no link da descrição, né? Como é que o modelo, ele também tem o DisplayPort, você vai poder utilizar e pode deixar uma HDMI livre se você quiser, né? O HDMI, ele passa áudio, o DisplayPort não. Então, se você quiser deixar uma HDMI livre para deixar seu videogame funcionando e você tiver um computador, por exemplo, o Gamer, você conecta via o DisplayPort, por exemplo, o computador, porque você vai utilizar o som do headset, alguma coisa do tipo, né? Ou nas caixinhas de som, não sei como é que você quer fazer, mas você pode fazer isso. Então, é uma versão bem legal para quem já precisa de algo mais parrudo, mais moderno. Cara, é um monitor sensacional. Não é à toa que ele recebe tantos feedbacks positivos, né? Por isso que eu quis trazer aqui mais informações sobre esse modelo de monitor para vocês, tá bom? O link está aí na descrição. Dá uma acessada, uma conferida. Se garantiu, se eu volto aqui depois e conta para a gente o que você gosta, o que você não gosta, o que você curte, o que você não curte. Deixa tudo aí nos comentários. Isso vai ser muito bacana. E vocês também ajudam várias outras pessoas que acessam aqui o canal, beleza? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!